Oi gente nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as melancia que eu vou fazer aquelas frutinhas mas só que como a festa de gabi é do tema magali aí eu vou fazer só melancia a gente vai precisar do corante vermelho e o verde uma lata de leite condensado um pacote de leite de 200 gramas e um pacote desse açúcar aqui o graçucar agora esse açúcar aqui eu vou ver se eu vou usar tudo mas eu vou fazer agora e vocês vai ficar acompanhando comigo fazendo essas melancia ela é bem fácil de fazer aí eu vou fazer vou mostrar para vocês agora sim também eu esqueci colocar um pouco de xarope de glucose para como a festa hoje é hoje é terça-feira a festinha de gabi vai ser no domingo aí como eu tô fazendo antecipado eu vou deixar aguardado aí não se estraga colocando isso aqui ele é assim ó deixa eu abrir aqui ó é uma geléia a gente é assim ó aqui com a geléia bem grossa eu vou começar agora mostrar para vocês o passo a passo e pronto gente eu vou colocar aqui a metade do dessa latinha aqui vou colocar mais do que a metade ó esse corante aqui é em gel esse vermelho ai jesus esse daqui é o vermelho morango ó esse aqui ó eu gosto de comprar esse vermelho aqui pra pra atingir as as maçãs do amor isso tem um branco na minha cabeça ela fica bem vermelhinha porque tem tem colorante que ele fica rosa ó gente eu coloquei eu não vou colocar mais nada já deu a cor da melancia vermelha a melancia ela não é muito vermelha ela é um melancia é um rosa né um rosa meio vermelhão sei lá eu não vou colocar muito não pronto deixa eu fechar aqui 1 2 3 4 5 5 Amém. Amém. Vou colocar agora um pouquinho do xarope. E aí tá. Esse aqui vai fazer com que esse doce ele dure mais e ele fica açucarado muito rápido. É só misturar bem, só que eu vou colocar mais vermelho porque ficou claro depois que colocou um e 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 aí me empolguei agora no vermelho, mas tá bom porque eu vou colocar o açúcar também. E aí eu vou colocar o açúcar. E aí Agora vou colocar o açúcar aqui. O açúcar até dar o ponto. Mais... Essa açúcar ela tá toda assim ó. Esses pedaços. Eu não vou colocar assim não, eu vou peneirar. Peguei essa peneirinha aqui de Gabi. Eu acho que fica assim duro porque fica muito tempo no mercado. porque tem umas que a pessoa compra que não tem esses pedaços não de açúcar. mais... Baixa o tempo, mas tá na validade. porque ele resseca mesmo, sei lá. Pronto gente, agora eu vou misturar aqui. Essa frutinha aqui. Essa frutinha aqui, essa massa aqui, que é frutinha nádia, é doce com leite em pó. Porque ele... Ele... Eu já sei o ponto dele, é por isso que eu não faço com medida. Eu faço assim na olho mesmo. Mas o ponto dele é esse. Você vai colocando até... Ele querer desludar do prato. Eu gosto de fazer esse doce de leite em pó porque... Ele rende bastante. Eu só vou usar só uma lata para fazer as melancia. E você vai ver quantas melancia vai dar. Vai dar bastante. Porque... Essa massa... Enquanto você vai colocando o açúcar e o... O... O leite... Ela vai... Drobando. Ela vai dobrando de volume. Já comecei a fazer a sujeira. Eu coloquei o pano aqui, mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Esse... Quando eu faço o pano aqui em casa. Esses doces aqui... Eu faço sempre ele antes, porque eu deixo ele numa vasilha tampado e ele não se estraga, não. Porque ele vai, quanto mais passando o tempo, ele vai endurecendo. Porque no dia da festa você inventar de fazer isso, faz não. Porque é uma correria, aí você fica sem tempo de estar fazendo isso. Olha gente, o ponto é esse daqui, quando você não consegue mais mexer ele, quando você não consegue mais mexer, aí não tem jeito não. Você tem que usar a mão agora, pra ele estiver soltando do prato, você não está conseguindo mexer mais, aí você mexe com a mão. Olha, eu coloco um pouquinho de leite assim, açúcar na mão, só pra não grudar, mas ela está soltando já. Essa pasta aqui, ela serve também pra cobrir bolo. Ela substitui a pasta americana também. E eu acho ela muito mais gostosa do que a pasta americana. Ela só é um pouco trabalhosa. Mas a textura dela é idêntica, ó. É idêntica a uma pasta americana. A diferença dela, pra pasta americana, só é o gosto. Porque essa daqui, ela é muito gostosa. Ela tem gosto de leite. E ela fica... Ela fica muito gostosa também, se você fizer ela com leite ninho. Eu não estou fazendo com leite ninho, não. Mas se você fizer ela com leite ninho, fica boa também. Ó, já está pronta pra trabalhar, ela. Eu vou fazer agora o... Esse daqui, que é o restante. Vou fazer o verde. Ó, esse corante aqui. Vou fazer o verde, que é a mesma coisa, não vou mostrar, não. Bom, gente. Já terminei o verde. Como ficou a minha mão, eu vou lavar agora pra... Pra fazer a melancia. Ó, gente. Pra fazer a melancia, eu vou fazer uma bola com o verde. É só abrir ela, aí aqui já tem uma bola do... Do vermelho. Aí vem com o verde, cobre o... A parte vermelha. Pronto, vai ficar assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a melancia. Hoje até eu faço assim, ó. Não quero... Não quero... Aqui... Não quero... Tem que partir com cuidado pra o verde ele não se misturar com o vermelho. Se eu fosse fazer a goiaba, aí aqui já estaria pronta a goiaba. É só ajeitar aqui, arredondar um pouco, já estaria pronta, só era fazer os clarocinhos. Mas como eu vou fazer a melancia, eu vou fazer assim, gente. Aí vem aqui. Deixa a mãe fazer aqui. Isso aqui é o quê? Como é o nome disso aqui? Como é o nome? Melan. Vai pra lá, pra ter pai. Vai comer com ele. Vai lá. Ó, gente, aí fica assim. É só você vir aqui. É só vir modelando ela. Vai ter que deixar ela ficar assim. Aí daqui ela vai endurecer. Ah, tem que ficar nesse formato aqui, ó. O vadinho. Você tem que deixar ela endurecer de um dia pro outro, assim. Coloca numa vasilha com tampa, por causa da formiga. Assim, aí eu vou mostrar só essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem essa bolinha aqui. Aí eu vou pegar só... Pera aí, Gabi. Toma, mãe. Olha. Olha. Vai lá, dá, papai. Vai lá, dá assim. Papai, bolinha. Vai lá. Vai lá. Ó, gente. Eu venho com... Três bolinhas de cada lado, hein. Tchau, gente. Tchau. Olha gente, ela fica assim. Deixa eu colocar aqui, fica assim, aí eu vou fazer, eu vou colocar a gaveta do vinho para poder fazer essas daqui, porque ela vai dar uma secada, ela vai dar uma secada e depois vai ficar vinho para colocar essas bolinhas. Olha, eu quero já que ela seque com as bolinhas, olha como ficou linda. Olha gente, aquela quantidade de uma lata de leite condensado, ele me rendeu 150 melancias. Eu ainda fiz essas aqui, ó, fiz essas duas de por sabana da melancia, e esses daqui ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo do docinho de leite em pó da melancia. Se você gostou, deixa o seu gostei e se inscreve no canal, se não for inscrito.